A CIDADE NO BRASIL Vira, 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 vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui Vem, vem, vem A polícia, a tropa de choque veio nos abordar, jogaram bombas dos nossos lados Outros colegas estavam aqui na frente também, na Câmara, os vereadores bem pedindo que eles entrassem para voltar Para garantir os nossos direitos e a gente estava não permitindo a entrada dos vereadores na Câmara E aí foi nos falado que a polícia viria para nos tirar Quando a tropa de choque estava a caminho, foi pedido pelo pessoal do sindicato, assim que eles se aproximassem, para a gente recuar Então quando eles vinham se aproximando, o pessoal começou a recuar Só que como eram muitas pessoas, foram recuando lentamente Eles não aguardaram, eles jogaram a bomba O governo, o professor, não respeito o servidor 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 Mas começou aquele tom, aquela correria, tinha muito idoso, criança, eles não quiseram saber de nada Já vieram com turbulência, foi muito triste mesmo aquelas cenas Mas estávamos sentados no chão Por fração de segundos, eu e a minha amiga, nós levantamos E logo depois a gente só sente, né, a bomba caindo, né, e aquela coisa da fumaça Foi uma correria, o meu braço, eu frente no portão, né, porque eu estava muito próxima ao portão Aquela loucura, correria para todo mundo sair Desde que Cubatão é área de segurança, nós nunca vimos cenas tão lamentáveis A polícia veio, sem nenhuma negociação, sem nenhum aviso Já enviou bomba de gás ao servidor que não foi ouvido O servidor que não teve aviso, não houve nenhum aviso de que, olha, nós vamos para a agressão Nós vamos jogar bombas, saiam daí, se não, não, nada disso A agressão começou de forma gratuita E mais, os servidores deixaram o local, eles correram, saíram do lugar Mas mesmo assim, mesmo desimpedindo a passagem, a polícia continuou Agredindo o servidor com bala de borracha, com bomba de gás E avançando sobre a multidão com seus escudos e casetéis Em 26 anos de educação, eu nunca pensei um ato assim, nunca Porque nós não fomos para cima, não fizemos enfrentamento em momento algum Nós estávamos sentados e muitos em pé Sim, com o intuito de barrar, já que a gente não podia entrar na câmara Mas ninguém deveria entrar Mas em nenhum momento enfrentamos, xingamos, depredamos, nada disso E já de loja, já foram jogadas, já foram jogadas as bolas E elas só saíam, correndo, saíam, correndo, andando pelo portão estreito Tinha criança, tinha senhores, uma senhora desmaiada Eu caí, eu desmaiei, eu fui socorrida pelos colegas que estavam lutando, que estavam do meu lado E ainda fomos gritando, nossa, maravilhosa, ganhamos sobre isso Aí ainda tomamos um pouco a avenida, achamos atenção de paz, paz vieram aqui, solidariedade Nossa Ter a noção da crueldade, porque quem foi lá negociar e obrigar e fazer pressão para que a polícia tomasse essa atitude Foi o secretário de segurança de Cubatão De que forma é um diálogo desse jeito Os diálogos já aconteceram Mas dessa forma, com bomba, mas não foi a gente que pediu isso Mas do jeito, eles já tinham afastado e as bolas continuaram Tinha criança aqui Vem, 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 agora aqui, ó Bora, 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 bora Bora, bora, bora Abra aqui, abra aqui Abra aqui, caralho Abra aí, caralho Abra aí, caralho Vamos, 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 cadê o macinho? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Abra aí 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 Baby, não se assuste Hoje o tempo é de terror Nosso céu ainda chora Nos telhados da cidade E nossa amizade Tudo resiste, baby, nada existe Resguardando nossa vida E a grande família já não é tão grande Baby, baby, baby Baby, 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 baby Você tem uma — E a grande família já não é tão grande E há tudo reCar